Então, como nós estamos desenvolvendo a técnica do conhecimento, passando a narração dos fatos dos quais está acontecendo, estou vivenciando nesse exato momento, e eu te peço, galera, olha o like, compartilhe os vídeos, a assinatura do canal, habilite o sino, e dê uma força para esse canal aí, para ver que realmente esse canal começa a se estabelecer dentro de um padrão com um nível mais alto de assinantes, porque está muito baixo. Esse canal já tem um pouquinho de idade, viu? Esse canal não conseguiu viralizar, mas força-se que um dia tenha uma oportunidade de viralizar. E se não vier a viralizar, não é um problema. Quando eu partir daqui, desse universo, eu tenho certeza que amanhã, no futuro de amanhã, vocês irão fazer pesquisas e vai encontrar as informações que esse velho está passando para vocês. Esse velho coroa, que gosta de curtir esse hobby, criação de animais silvestres, qualquer espécie das quais eu já criei, viu? Dos pássaros aos bichos, macacos, preguiça, cobra, escorpião. Só não consegui criar o jacaré, mas amarrei um e tentei criar o sujeito, viu? Mas não deu certo, não tive ideia, não tinha conhecimento realmente de como lidar, conviver com aquele. Foi o jeito a bater na época. Então, jaguatirica, já criei. Então, criei muitos macacos, macaco-prego, entendeu? Esses hobbies fazem parte da cultura de toda a minha família. Eu já narrei isso em outros vídeos e já falei. Mas eu amo essa espécie de animal. Pássaro preto, cara. Eu sou fã. Sabiá. Corrupião. Canário da terra. Curió. Eu amo curió, cara. Chorão. Eu já ouvi e vi e acompanhei os meus tios fazer reprodução de fêmea de chorão acasalada com curió. Porque eles diziam que o curió não reproduzia. A fêmea de curió não reproduzia. E era falta de conhecimento. Falta de cultura. Eu errei por criar essa ideia e acreditar nas ideias de comentários dos meus tios, que eram criadores na época, e eu não tinha esse conhecimento. Então, errei por esse fator. Só existe um animal no nosso planeta que fêmea ou macho, e ambos, nenhum dos dois, se reproduz. São os burros, só burros, ou mula, a mula não reproduz e nem o burro também reproduz. O burro não faz a reprodução da mula ou do firote de mula. Esses são os únicos dois animais do nosso planeta que não se auto-reproduz. Mas as outras espécies de qualquer animal que se imaginar na face da Terra, eles têm o seu alto ciclo de reprodução. E isso induz com que a fumaça e o pena branca pertinentemente continuam insistindo, provocando ela para ver se ela entra no clima que ele está querendo. Mas ela só lhe dá o direito da telepatia, e que ele não vai tirar uma casquinha das quais ele está interessado, não. Porque ela não está nem aí, né, preta? Enquanto não chegar o ciclo da reprodução, a época da temporada, até o presente momento, nós não podemos mudar essa versão da narração dos vídeos dos quais gravam. Eles não poderão se reproduzir porque eles não entram no clima. Toda vez que ele acha que está apto a fazer a cobertura, ela se esquiva, recua e ela não aceita. E nem entra no clima de dizer, faz a cobertura porque ela vai aceitar, de hipótese alguma. Ela induz, ela seduz, ela enrola e se esquiva. Observe esses detalhes. Veja como é a reação dele e dela. E isso faz com que o pena branca raciocine e pense, cara, vai ser agora, a chance vai colar. Aí o pena branca canta e diz, vai que cola. Aí ela, tu tem certeza que tu vai levar. É um cacete na orelha, viu, Caba? Mas tu não vai conseguir, viu? Então essa que é a realidade, galera. Ela fica, ele fica desesperado. Ele diz, olha, ele deu a cantada. Ele acha que cola, mas ela diz que não. Vai que cola, né, preto? Aí, galera, olha o like, compartilhamento dos vídeos e assinatura do canal. Habilite o sino, viu? Vamos dar uma força pra esse canal aí, fazer esse canal crescer, gente. Eita, casal de passo preto enrolado, né, preto? É, pena branca. Eu tô aqui, papai. Eu tô doido, doido, doido pra dar uma pegada na fumaça. Mas a fumaça tá se esquivando, papai. Ela não aceita. Ela não quer de jeito nenhum. Hum, o que é que eu faço, papai? Hein? Ô, coisa linda. Então, meus irmãos, não esqueçam de compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitar o sino e fazer seus comentários, porque é muito importante o comentário de vocês. Eu acho que eu tô quase três meses que eu não entrei lá em comentários. Eu tava com problema com o meu notebook. Então, por esse motivo, eu não tava conseguindo acessar e parei, não consegui subir os vídeos. Eu tinha muitos vídeos. Uns vídeos que eu tinha gravados. Então, eu subi até o dia das mães. Então, esses vídeos estão finalizando. Mas agora eu vou entrar numa nova etapa, já corrigi o problema do norte. E agora eu vou te devolver os vídeos dos quais narrei hoje. Vários assuntos que nós temos a discutir. Ainda tem muita coisa pra se gravar. Até que a gente chegue o presente momento e dizer, pronto, acabou. Gravou pro mês. Então, pronto. Mas o canal Pássaro Preto é aquele que desenvolve a cultura do conhecimento da sua espécie. Mas não deixa de colaborar, contribuir com o grupo de Pássaro Preto do Brasil, gente. Venha, entre lá e assine o canal. E se você quer participar desse grupo, solicite o link que eu te envio. Porque na barra de rolamento, você baixa o vídeo. E quando chegar nessa direção aqui embaixo, no final do vídeo, você vê escrito as mensagens que tem lá. Após o nome do canal, está escrito. A respeito, eu vou fazer aqui, agora, pra você ver. Eu vou chegar aqui na barra de rolamento. A barra de rolamento que eu falo é essa aqui. Está escrito aqui. Então, vocês veem aqui. Deixa eu ver aqui. Mostrar mais. Não que você clicou em mostrar mais. Aqui está o link. Facebook. Twitter. Instagram. E o meu WhatsApp, gente. Olha aqui. Essa parte azul aqui que eu acabei de clicar. Olha aqui. Meu WhatsApp. Então, aqui fica as informações do meu WhatsApp. Em todos os vídeos do canal. É só você chegar aqui e pegar essa parte aqui. Eu sempre colo. Está vendo aqui? Ficou em azul. Aqui. Essa parte aqui está escrito. Twitter. Facebook. Instagram. Então, é ali que chama-se. A página dos links. A parte que fica os links. Você clicou aqui. Você entra no meu Facebook. Entrou aqui. Vai para o Instagram. Vai para o Twitter. E pode me mandar as mensagens. Olha. Quantas mensagens tem que ser respondidas? Porque eu não entrei mais aqui. Então, eu vou entrar essa semana para poder finalizar isso. Na hora de eu subir esses vídeos. Eu aproveito e já dou uma passagem aqui. E já vou corrigir esses detalhes. Então, para que vocês vejam. Então, aqui. Clico. Então, ler menos. É o que está escrito aqui. Mostrar mais ou mostrar menos. Então, você clicou aqui. Ela vai abrir. Mostrar mais. Nessa faixa marromquinha. Vou passar em azul. Aí. Está vendo aqui essa faixa azul? Então, ficou aqui. É. Mostrar mais. Aí, mostrar menos. Clicou ou voltou. Entendeu? É em estar o link. Para vocês verem. Para vocês tenham para aprender. Ou me solicitar o link do canal. Que eu passo para vocês as informações mais corretas possível. Te envio o link e vocês entram no grupo. Galera. Olha o like. Compartilhamento dos vídeos. Assinatura do canal. Habilita o sino. Porque quando você habilita o sino. Você vai receber os novos vídeos que são lançados no grupo. No canal. Viu? E aproveite essa sorte.